Investir na ciência é investir no futuro. Ciência é conhecimento. Ciência é conhecimento. É aqui que vais criar laços e construir as tuas memórias. É aqui que vais viver os melhores anos da tua vida. Porque o teu futuro é aqui. Mas o IPCA é mais do que uma instituição pública de ensino superior. É um local de lazer verde, saudável e seguro, que traz aos seus estudantes as melhores condições de estudo num ambiente que se destaca pela modernidade e a mais alta tecnologia. É um local de encontro e partilhas. A excelência e qualidade do ensino, a formação pioneira na estreita relação com as empresas da região, os projetos de inovação pedagógica, a aposta no reforço de competências transversais, a internacionalização e o empreendedorismo, fazem do IPCA uma instituição de referência nacional e internacional, integrada na Universidade Europeia RUN, Regional University Network. De olhos postos no futuro e na comunidade, o IPCA está a crescer e a expandir para a região e para o mundo. Abraçamos o quadrilátero. Comprometemos-nos com a responsabilidade social. Recebemos e somos recebidos. Congratulamos os melhores Celebramos as nossas conquistas e títulos Levamos o IPCAL em fronteiras Estamos atentos às necessidades dos nossos estudantes Estamos online E estamos sempre aqui Aqui, onde é o teu lugar